É isso aí. Gostei do jogo. Espero que tenha muitos cagaços e que o Anísio não jogue, porque ele chora. Tem um treino e um produto assim... Cara, fiquei bem... Eu acho que é promissor, velho. É promissor, promissor. Parece que vai... Vai ser do mal, vai ser do mal. Tá, peraí. Tu vai... Tu vai apresentar ele? Só segue o fluxo. Tá bom, vai. Beleza. Fá! Curitada medonha! Voltamos novamente. Crítica gratuita mais uma vez. Estamos aqui hoje. Marcos. Edban. E... Anísio. Para finalmente reagirmos a um trailer de game. Veja só, vocês pediram. Nós atendemos e passaremos a reagir a trailers de games. Chegou a hora. Chegou a hora. E o que é mais legal do que reagir a um trailer de game? É reagir a um trailer de um game de terror. É. Foda. Eu acho que eu vou ter que trazer fralda pros dois aqui. Pelo que nós sabemos do jogo... Pelo que nós sabemos não. O Anísio que sabe. Do que se trata esse jogo, Anísio? Fala aí. Eu vou só dizer pra vocês o que eu li lá no site da produtora. Os jogadores começam a sua jornada como alma atormentada dentro das profundezas do inferno sem memória do passado. E eu já não jogo. É como eu tô me sentindo do teu lado. Já tô preparado. Isso é muito engraçado. Não, é só a verdade. Então, galerinha. Vamos reagir a essa porra. Vai ser muito louco. Vai ser muito tenso. Eu espero que todo mundo fique cagado de medo. Porque essa é a intenção desse jogo. Dá o play aí, Cláudia. Vamos ficar tudo doidão. Só pra constar que o nome do jogo é Agony. Ah, é mágico. Faltou o nome do jogo. Agony. O que importa é história. Ah, só mais uma coisa antes da Cláudia dar o play. Tem a galera que tava na produção de The Division e The Witcher 3 que também estão fazendo parte desse jogo aí. Então promete ser um grande jogo. Vamos lá. Play, Cláudia. Por favor. Não vai. Não vai. Não vai. É um grande jogo, velho. Faltinho. Mas, dos grandes estados, muito legal o Black A. Muito legal. Muito legal. Bocê. Um ambiente bem aconchegante. Pô, é a primeira pessoa, velho. Pois é. Com medo. Porra. Caralho. Caralho, sim. Quem cai nessas almas? É, os demônios caindo daqui. Porra, sim, que inferno aqui. Acho que quem cai é a alma, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Muito bonito. Muito bonito. Caralho, velho! Caralho! Gostei! Um negocinho do... Estilo... Eu adoro! Porra! Velho! Gostei! Curti muito! Muito bom! O cenário me passou uma impressão... Me lembrou um pouco até o... Não só o... O Omega que aparece ali, mas me lembrou um pouco... Quando ele tá descendo o lado fora... Me lembrou o lado fora... E me lembrou também aquelas fases mais profundas do Diablo! Sim! Sim! Quando você jogava o Diablo que você ia naquelas fases mais... Você ia descendo os mundos pro inferno... Me lembrou um pouco aquelas fases mais... Ótimas... Sinistras! Ótimas referências! A princípio vai ser um jogo em primeira pessoa... Então, cara... Eu não consigo nem imaginar o que pode vir disso aí... Me parece que ele vai ser um filme mais de horror mesmo... De puxar pro psicológico... Jogo? Eu falei filme? Sim! Desculpa! Sem bom filme... É falha do costume... Mas... Parece que vai ser um jogo que vai puxar muito mais pro lado do psicológico... Do que ficar te dando susto, assim... Você vai sentir isso... Ele vai muito pesar no gráfico... Eu acho que... Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai... Mudar um pouquinho essa história dos últimos jogos de terror tipo Outcast... Que é muito bom... Mas que é muito jump scare, né? Que tá lá andando... Ou o próprio Alien Isolation... Que a gente tava falando aqui antes de começar a gravar... Que é um jogo que tá andando... Tem que fazer as coisas... O clima vai ficando tenso... De repente cai lá a porra do Alien... Cai lá o... Psicótico vai arrancar tua cabeça com uma mão só... E é o que eu espero, cara... Assim... Eu acho que é legal um jogo que remeta o terror psicológico de clássicos como... Silent Hill... Não, eu acho assim... É... Pô... O cara com o saco na cabeça aqui... Total Silent Hill... Muito... E acho que eu nunca vi nada assim... Primeira pessoa tão impactante, cara... Assim... Essa coisa de... E queria ver como é que vai ser a história... Tu tá no inferno e tal... Tem que sair de longe... Quem você vai ter que matar... Se você tá morto ou não... Qualquer história, né? O que vai desenvolver em cima disso, né? Exatamente... Eu espero que seja um jogo que na realidade... Tu não tenha que matar... Acho que isso ia ser ainda mais... Você tem que fugir... Seria ainda mais horror ainda... É... Tu não tem como matar... Tem que... Pra conseguir fugir, entendeu? Porque cada vez que tu mata... Tu tá no inferno... Tu vai ficar lá mais vezes... É o que eu acho, pelo menos... Ainda não fui, né? Mas... Faria muito sentido... Seria legal, né? Talvez... Gostei, cara... Gostei muito... Eu espero que esse jogo saia logo... Saia um gameplay, talvez... Pra gente ver... É... Como que é a mecânica do jogo e tal... Os gráficos prometem ser... Muito legais... Eu gostei da trilha... Meio originalzinha ali e tal... Uma coisa meio... Tu vai se fuder... A intenção é essa... Claro... Afinal de contas, você tava jogando um jogo de terror... Tem que se fuder mesmo... Então é isso, galera... Reagemos ao nosso primeiro trailer de game... Espero que vocês tenham gostado... Os recados finais ficam com o Erdman... Por favor... Deixem nos comentários aqui... O que vocês acharam do jogo... Se vocês já tem alguma informação do jogo... Algum jogo de terror que vocês esperam aí... E eu espero que saia que seja legal... O jogo do Sexta-feira 13... Sim... Estou esperando que este jogo aí... É... Siga a gente nas nossas redes sociais... Procurem a gente no Facebook... Crítica Gratuita... No Twitter... Crítica Gratuita... Se inscreva no canal... Tá... Deixem o like de vocês... E se você quiser ser um criticalista... Deixem nos comentários aqui... Uma sugestão de pauta... Por favor... Porque mais cedo ou mais tarde... A gente vai acabar gravando... Então é isso... Anísio... Tem alguma consideração final pra fazer aí? Cara, velho... Vamos ficar com mais... Valeu... É isso aí... Então galera... Valeu... Até pra mais... Tchau... Tchau...